Multivet Pet Shop Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade. Há 11 anos em Querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. No próximo sábado, dia 25 de junho, acontece o Arraiá da APAI, aqui no município de Querência. E a gente está aqui juntamente com duas membras da diretoria para fazer o convite, né? Para que você possa estar prestigiando esse evento, que é muito importante aqui no nosso município. E é claro que tem toda uma questão de arrecadação também para tocar as atividades da associação. A gente fala a partir de agora com a Lourdes Rinaldi, ela que é presidente da diretoria da APAI. Lourdes, conta para a gente o que vocês estão preparando aí para esse Arraiá. Bom dia a todos os ouvintes. Então, estamos preparando uma festa muito bonita. Os preparativos já vêm acontecendo a semana toda, semana passada. Nós temos umas artistas bonitas lá que estão fazendo umas coisas bonitas para enfeitar. Então, vai ser agora sábado, dia 25, né? Começa às 19h30, ali na sede da APAI. Vai ser uma festa muito bonita, onde nós vamos ter todas as comidas típicas desse mês de junho, né? Das festas juninas, vai ter o pinhão, a pipoca, o quentão, mané pelado, chica doida, pamonha, caldo, pipoca, pastel. Então, vai ser uma festa muito bonita. Nós estamos esperando toda a comunidade. Toda não vai caber, né? Mas, assim, quem puder se fazer presente, nós temos mesas que estão à venda lá na própria APAI. Ou pode entrar em contato com qualquer professor ou alguém da diretoria, né? Que as mesas estão sendo vendidas a um preço de R$25, não é muito. Então, assim, vai ser uma festa muito bonita. Vamos ter apresentações, né? O professor Robertinho está preparando nossas crianças. Como disse a Tata, vou roubar a tua fala. Tata, uma rouba a fala da outra conforme a gente vai indo na rádio. As nossas crianças estão sendo ensaiadas pelo professor Robertinho, professor de música. Elas estão, assim, têm uma capacidade muito boa, como disse a Tata. Elas têm dom, né? São artistas. E vamos ter convidados também, que é o CTG e os idosos, tá? A gente também fala com a vice-presidente da diretoria da APAI, que é a Yvonir Klein, que é a Tata, né? Conhecida como Tata. E a expectativa dessas crianças para a apresentação de vocês também para a festa é muito grande, né? Ah, elas amam, gente. Elas são apaixonadas por festa, né? Elas amam dançar. Que nem eu estava falando, o projeto de música na APAI, para elas é algo, assim, fundamental. Elas amam e tem artistas, tem uns que cantam, assim, muito bem. Então, a expectativa delas para a festa é muito grande, né? Tu chega lá e elas já vêm falando. Ah, sábado vai ter nossa festa, vai ter nossa festa. Então, eles gostam muito. É que muito deles, a vida deles é a APAI e casa. Casa e a APAI. Então, o momento de festa, para eles, assim, é motivo de alegria, é uma coisa muito linda. E lembrando a comunidade, que todo o dinheiro arrecadado nessa festa é toda para a ecoterapia. É um projeto que já está sendo implantado. Ele já nasceu, né? Segundo a Lourdes, ele já nasceu. Para quem quiser ver, vai lá no CTG, que são nossos parceiros. O baracão já está sendo levantado, né? Que tem que ter um baracão, com tudo. Então, todo o dinheiro arrecadado nessa festa é todo para a ecoterapia. Então, a comunidade fica, tipo assim, sabendo que a APAI é sempre muito transparente em tudo que nós fizemos. Então, o dinheiro desse ano todo, de todas as festas, de tudo que nós arrecadar, é toda para a ecoterapia. E para manter a APAI no que precisar lá dentro, né? Tem reparos, é ar-condicionado que estraga, é isso, é aquilo. A gente vai reformando, mas o objetivo maior é a ecoterapia. Lourdes, a arrecadação, vamos dizer assim, precisou fazer uma arrecadação para fazer o começo e bebes, né? Isso tudo é doação da comunidade, né? A gente tem que ressaltar isso, a parceria que a comunidade querenciana tem com a APAI e que permite vocês terem uma lucratividade bem maior nesses eventos. Isso, é muito bem lembrado. Então, tudo que a gente faz, nós já estávamos esquecendo do espetinho, né? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente está preparando, os quitutes que vão ser vendidos lá, é doação, né? Então, isso faz com que a gente tenha um lucro melhor. Tudo acaba sendo lucro, né? Então, a gente não está cobrando muito caro pelo que a gente vai vender lá, que nem a nossa mesa, 25 reais. As pessoas, as mesas que eu vendi, todo mundo dizia assim, ah, mas é muito barato. Mas também é uma forma da gente retribuir um pouco a comunidade pelo que ela nos dá, né? Então, ela doa para nós e a gente faz uma festa bonita com um custo que é acessível para todos, né? Que é uma forma também de retribuir um pouco a comunidade, tudo aquilo que ela nos dá, né? Então, tudo que nós estamos preparando lá, a maioria das coisas, não tudo, foi doado. Não tudo, mas a maioria das coisas foi doação da comunidade em geral. E a gente agradece de coração todos os eventos que a gente faz, a gente busca na comunidade, doação, ajuda e a comunidade nos dá retorno. Sem perguntar. Sendo para pai, as pessoas ajudam. E a gente agradece muito. Agradece de coração, porque sem a comunidade, sem esses nossos parceiros, que eu não vou citar o nome, não vou começar a citar o nome, porque senão eu vou deixar fora. São muitos parceiros que de uma forma ou de outra nos ajudam e a gente agradece muito. Então, só para a gente finalizar, Ivani, reforço o convite para o pessoal estar comparecendo no próximo dia 25 e curtindo junto com toda a diretoria, com as crianças que ali estudam, que são assistidas pela PAI. Esse arraiá com certeza vai ser incrível. Então, pessoal, venham participar conosco. Vai ter leilões poucos e vai ter dança. Então, depois das apresentações, vocês podem dançar, festejar, festar até meia-noite, uma hora. Aí acabou o ofício. Mas então, assim, vai ser várias horas de festa, de alegria. Venham participar conosco. Quem não quiser mesa, pode vir igual, ir lá, comer, participar. Não precisa se preocupar que vai precisar de mesa. Não precisa. Vem lá, tem espaço para todo mundo. A gente dá um jeitinho. A PAI é que nem o coração de mãe, sempre cabe mais um. Vem participar conosco.